O índio para de chamar o papi O índio para de chamar o papi O índio para de chamar o papi Vem que eu vou para a pista sozinho Eu troco o tiro toda hora E é só eu E é só eu Ai não me dá O que é isso? 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 O que é isso?